Olha, baniram ali o ultimo que poderia ser um bom suporte na realidade do Disruptor, pro time da Sektor na realidade, contra o Break e contra o Stormy é realmente um problema. É, eles estão, Disruptor muito forte contra Stormy Spirit, até contra Lash e também com a iniciação do Spirit Breaker, que acredito que vai ser suporte na equipe da Imagine. Mas nada impede dele fazer uma offlane, então Disruptor acaba sendo um bom ban, mesmo que esse Tusk seja suporte. Mesmo que tenha lido perfeitamente, não vale a pena a equipe da Imagine correr esse risco de deixar o Disruptor passar. Porque por enquanto, Storm Spirit até tem controle suficiente, Lina é muito bom contra Stormy, principalmente se fosse o Stormy no mid, mas deve ser o Lash no mid, o Stormy na recuada. Mas fora isso, eles não tem um Anti-Made pra lidar com o Stormy, né, Disruptor foi banido, quem que é muito bom contra ele também? Winter Wyvern foi banida, então o Stormy parece que vai estar até bem livre nesses jogos, se tiver um early bom. Bom, ali o Sky então, pra não deixar ele tão livre no early game. Pô, isso quer estourar, né, cara? Hum, vai aparecer bem aquelas festas de criança aqui, pisando o pauzinho pra quebrar e descer os doces. Que vai ter o D da Morte e ainda os Relâmpagos Místicos, né, cara? Nossa, é parte no meio realmente aí, quem for controlado. E a Lâmina Laguna, né? É, e a Lâmina Laguna da Lina, nossa, que isso. Nossa, sabe o que seria muito bom pra Imagine agora? Ah não, mas seria muita ganância. O amiguinho Ruscar. Né? Ah não, apesar de que a Lina, a Lina pode construir setor de Agonis e deixar a Stormy contra a Lina no meio, não. Péssima ideia, para, PDS. Seria divertido, mas não seria a melhor escolha, não. Inclusive a secta pode até fazer aquelas posições de Power Rangers, assim, né, e canhão super atômico. Pá, pronto, Lâmina Laguna, D da Morte, Lâmpago Místico, Lançamento Aéreo. Aí o Tusk cai assim em cima, pronto, sou com o Morçal. Morra. Com todo o ódio do mundo, né. E olha só, não. Poderia ser mais interessante do que ter o Pudão na composição da imagem, né. E aí, Pudão, off, hein, porque o Jax jogou de off na partida passada. Pudão, off, tem diversas equipes já fazendo isso daí, é bem situacional, ainda não é core, né, tem offlanes que são mais... Opa, desculpa. Que já estão mais fixos no meta, né, que podem ser um pouquinho mais confiáveis, mas para quem joga bem de Pud, esse herói pode ser bem chato. A oportunidade você tem de puxar um ali, todo mundo é muito frágil, né, na secto, todo mundo muito frágil. Por exemplo, o Sky, coitado, se ele for puxado, ele não vai durar muito tempo. Praticamente ninguém duraria muito tempo ali, eu acho que o Tusk é o único que conseguiria um pouco de tempo para poder sair, né. E o Giro vai precisar fazer uma BKBzinha aí. Quer dizer, ele vai sofrer controle da mesma forma, pelo menos ele segura o dano mágico, que tem um monte do outro lado. Não sei, você acha que ele faz uma rush ou uma BKB logo, Pud? Eu continuo com bug, cara, eu continuo com bug. Continua com bug? Ah, Edron, você tá bichada. É, pois é, é a vida. Se você setou o nome do lobby, eu acho que se você, na hora que você entra a primeira vez no slot de narrador, você deixa, edita lá, deixa certinho. Porque quando eu entrei no lobby, eu meio que te chutei pra baixo, eu não sei porque que eu te chutei pra baixo. É, eu também entendi, mas eu criei o lobby, botei o nome, fiz tudo direitinho, peguei a câmera. Não sei. É o MMR mais alto, chuta o outro pra baixo. É igual a partida arranca ele agora. Ah, pode ser. Só que é o contrário, né, mas tudo bem. Só que é o contrário. É. Bem, já invadiu aqui, colocou uma sentinela extremamente avançada, a equipe da Sector. E a Imagine tá ali atrás, imaginando o posicionamento da Sector próximo à sua T2, né, porque eles não querem subir aqui pra floresta, não. Eles dão uma perambulhada por aqui, tô tranquilo. Sim, eu acabei deixando passar, quer dizer, de novo aqui na tela do F5, né, que eu não clico. O time da Imagine teremos o Flying jogando de Doctor, Shibi vai estar jogando com o Lash, Nils, Nils-chan vai estar jogando com o Breaker, Shilong vai estar jogando com o Storm, e por último, Jackens com o Pudão. Van com o Jiro, Pirocoptero, Lina na mão do Smash, Vortex jogando com o Tusk, Mazoku estará com o seu Sky, e por último, o MMR, que no caso é o... Místico. Meu Místico, Místico vai estar com o Protologista aí, quer dizer, o Lion. Então, ok, o Obocombo explosivo, destruidor, na mão da Sector, mas você não acha que... Eles podem espalhar esse recurso, né, pelo time da Imagine, ou soltar em um alvo só. Até porque o Pud, ele tem a passiva ali contra o dano mágico, né, que ele pode ir pegando ao longo do tempo. É, essa é outra escolha interessante do Pud, o early game dele não é tão bom, ele tem zero de armadura, saiu com uma botinha da base, Mas, mid pra late game, se você der algumas mortes pra ele no começo da partida, o bicho vai ter um HP muito alto, ele já vai ter uma resistência de dano mágico muito alto, e não tem ninguém na equipe da Sector V que consegue matar ele tão rapidamente. A não ser, claro, depois que a Lina tirar um Cetro de Agonis, depois que o Gyrocopter estiver cheio de item pra dar mais dano físico do que mágico através das suas habilidades. Nossa Senhora, o Neus, o Shandr chegou de longe ali, o Break, pra poder dar a investida. Deu uma chifradinha na cabeça ali do Tusk, o Tusk tranquilo, consegue recuar. No meio aqui, a briga de habilidade, nossa, divisão de solos para o Smash. Mas, raio na cara do Smash, o Smash tem que sair. A Lina tem que tomar muito cuidado, né cara, porque qualquer gank ali, ela é muito frágil, o Lash também, né, mas o Lash tem esse maldito raio pra dar uma lentidão, então talvez ele consiga segurar. Já o raio solar da Lina tem que ser um pouco mais certeiro, né. Ela não tem uma lentidão prévia pra segurar. E é muito fácil pra zonear a Lina com essa habilidade. O Shib não tá expando o raio nesse começo, então ele tá perdendo algumas finalizações. Parece que a mecânica ali individual do Smash é superior à do Shib. Mas depois que ele tiver a garrafa, aí ele fica mais tranquilo pra expamar essas habilidades. O controle de Runa da equipe da Imagine parece ser um pouquinho melhor pela presença do Spirit Breaker. Pode sempre estar marcando o Smash, ver onde ele vai pegar a Runa e garantir a outra pro Shib. Ele tá vendo a garrafa. Tá vendo a garrafinha, disse que é água aí. Vai, burrinha, entrega a garrafinha, tranquilo. Partida de jogo, aí silêncio de jogo aí, bem tranquilo. Se a gente for reparar, opa, só que não. Espada de contusão, vai tentar sair o pudão agora. Fuzilado, FB. Consegue sair com o FB, mas agora tem que correr o giro. Tomou um cocão na cara, mas o Leste tá muito longe dali. Ele que vai ser cancado, bola de neve. Ele vai conseguir dividir o solo, não negado. Chegou o Pud agora. Vai peidar em todo mundo, não. Ele virou pra bater, investida sombria chegando agora também. Ele errou, puxou, passa reto. E agora ele vem a falecer também. Deu tudo errado pra Imagine agora, PDS. Tudo errado. Tudo errado. Pud é um level 1, não conseguiu nem soltar o seu punzinho do lado pra dar um dano geral. Então ele teve que passar no meio de 2 da equipe da Sector V pra tentar pegar um Tuscar. Foi um pouquinho de maluquice dele. Pois é. 3 a 0 pra equipe da Sector V. Começa com o pé direito de novo, né? O Eri da Sector aí, bem afinado, né, PDS? Bem afinado. Mataram 3. É muito bom. Porém, a equipe da Imagine continua farmando bem. Em comparação dos dois HCs, né? O Storm Spirit tá livre lá embaixo. 24 finalizações. E o Lash já volta pro meio e continua farmando. Tá até superior que a Lina por enquanto. Justamente bem. O Breaker, ele continua a perambulhar pelo mapa. Que level que ele tá? Pud tá level 1. Coitado. E o Breaker tá nível 2. Isso acaba sendo um pouco ruim também pro Breaker, né? Afinal de contas, ele rotaciona demais, PDS. Sem conseguir um abate, ele vai ficar um pouquinho atrás dessa experiência, né, cara? Pode ser ruim pra ele. Pegou 3 agora. Olha o Mazoco chegando por ali. Cadê disparar em contos anos? Vamos ver. Investida. Nossa, pegou por cima. Que isso? Cocada. Mais uma vez, você parou. Bela jogada do Vortix. Será que vai conseguir salvar? Ah, não! Tava amaldiçoado aquela opceta, depenada e morta. No meio, um smash. Tá com ímpeto. Mas aí não tem dano suficiente pra matar não, cara. Que isso? Vai pra onde? É, tava de noite e a equipe da Imagine, depois daquele gank no SHIB, eles perceberam que a Sector V tava com uma sentinela observadora ali no mid. Então, posicionaram aquela sentinela reveladora. SPK, ok. Fantástico o nome. E agora a vida fica mais tranquila pro Lash. Lembrando que é o melhor de 3. O Puddy que tá level 1, né? Coitad dele. Lá embaixo, eles tão querendo pegar mais um. Investida sombreia. Pegou no Vortex. Olha o periquito flamejeante. Estourou, virou. Vortex elétrico. Vai conseguir matar o Vortex. E agora é o Mazoco correndo. Bate as asas, meu amigo. Sai daí. Tá longe dali. Aproveita pra pegar um pouquinho de experiência. É. E agora revidando a imagem, né? Só que de pouquinho. Só dando de beiradinha. E olha lá em cima. Jackins. Mais uma vez, Puddy. Tendo uma vida nada fácil. Jackins na partida passada também teve um off bem tensa, né? Ele conseguiu reverter o jogo. Será que ele vai conseguir de novo nesse? Ele tava sentando bastante rook também na partida passada, né? E aqui também vai ter uns rookzinhos pra ele poder tentar continuar bem alinhado nesse sentido, né? É que o clock é um pouco mais fácil dele voltar na partida do que um Puddy. Puddy é um daqueles heróis que você escolhe. Ele pode trazer grandes recompensas pra você se você jogar muito bem com ele. Olha o gancho, não. Ô, louco. Puppy, pause. Ah, pause tático agora aí, ó. Tem problema aqui? Lag, hein? Ok. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tranquilo no mamilo, né, PDS? E vamos que vamos. Não manda a amizade. Vai voltar o jogo. Vai tentar puxar, vai tentar puxar. Será que eles têm visão? Ele não sabe o que tem ali. Oh! Nossa, quase. Só cinco metros pro lado pegava, né, PDS? Passou, tirou o piercing da Alina ali, mas não puxou ela. Pois é. E, ó, quem tá atrás ali pra tentar proteger é o Sky. Ele pegou o selo? Pegou o selo. Olha, pegou duas energias arcanas. Quer bater pesado. E o Puppy vai voltar pra sua rota de origem. Afinal de contas, não tem muita escolha pra ele, não. Mas, acabei esquecendo, né, não sei se a Sector esqueceu também, do Storm lá embaixo, cara. Segundo maior farm do jogo, hein. Herói voltado pra uma bola de neve. Olha só o Shib visível. Tá vendo aqui toda a movimentação, filmando, passando pra galera no rádio. O que que tá acontecendo? Será que ele vai querer pegar alguém? Só que o time da equipe... Opa! Algo errado não está certo, PDS. Aí nessa fumaça. De jeito nenhum. E não tem como detectar o Shib. Não tem areia, não tem sentinela. E olha a investida lá em cima. Vai dar ruim pro giro. Vai girar pra morte. O giro tá protegido. Pode dar ruim pra Imagine. É, eles cancelaram. Tá certo. Ah, ok. Lá embaixo, pressão... Nossa, foi a fumaça mais triste do mundo. Né? Mais... Mais proxante de todos os tempos, né, cara? Meu Deus do céu. Os caras ali juntaram assim. Aí, bora pegar, bora pegar, bora pegar, bora pegar. Puf, pronto. Nada, né? Tipo no Sanjão, quando você vai ligar aquela bomba e ela não estoura, né? Opa. Conseguem matar lá embaixo. Adentramos demais na zoeira, PDS. Voltando pro jogo. Conseguem matar o Storm. Tava meio que fora de controle já esse farmzinho dele aí, né? Maior farm do jogo. Já tava ali com o segundo maior patrimônio líquido também. Então, bora dar uma segurada nele, né? É, rotação simples e o Storm ficou muito avançado. Sem ter visão do pessoal da Sector V. E farmando agressivo. Eles querem descontar. Opa. Pegou. Cocada na cara do Van. Vai correr pra onde? Lançamento aéreo. Vamos ver se não vai conseguir errar. Nossa, quase que ele mata o Jackens. Chegou agora. Aspadinha pegando bola de neve. Consegue parar muito bem. Cadê o soco morçal? Não tá lá. Você, ó, agora sim consegue finalizar. Chore, Uken. E manda o Pudge direto pra morte. Lá embaixo fortificar, afinal de contas, né, PDS? Essa torre provavelmente vai cair. Fortificação dos dois lados. Pelos temidos, pelos iluminados. Shibi mesmo sem ter um pontinho no decreto diabólico. Pra levar isso daqui bem rápido. E até com o Slash de mentira, né? Exatamente. Já que é diabólico pra levar a torre, pra puxar, é muito bom, né, cara? E se o Sky sozinho aqui não vai conseguir fazer muita coisa, não. Chegou agora o giro. Ligou o foguetão. Só pra farmar realmente. O maior patrimônio líquido do jogo continua no giro. Ele tá tendo uma boa partida, pra falar a verdade, né? Morreu ali, quase matou antes de morrer. Mas conseguiu farmar bem. Isso não vai parar muito o farm dele, não. Agora o Stormy quer mais bola de neve, né, PDS? Se focar muito em cima dele pra ele voltar é complicado. O gancho não pega. Puxou um creepzinho ali. Puxou o creepzinho. Olha, dá uma negada. Abusado, rapaz. O jogo dá uma mornada tremenda, né? Tipo, a equipe da Sector ganha no máximo de tempo possível. O MR recuando com o Smash. Tá na fumaça ali o Split Break. Essa chupada aqui não vai ser muito boa, não, cara. Você tá chupando num canto muito perigoso. Vai dar TP e vai sair. Ok. E o Pud só perambulhou pelo mapa qual o level dele. Ele tá nível 4. Ele tá pior do que o suporte, PDS. Coitado do Pud. É, quando eles escolheram esse Pud, eu até imaginei que eles fossem fazer uma dual agressiva, um pouquinho fora do padrão, né? Uma dual de Pud com o Spirit Breaker não é a melhor coisa do mundo. Se fizesse Pud com Witch Doctor seria melhor pra eles, mas aí deixaria o Stormy vulnerável lá embaixo. O Stormy contra Tusk. O Tusk poderia farmar sem grandes problemas. Mas aí resolveram abandonar o Pud por completo. A equipe da Sector V focou bastante nele em não deixar o Pud fazer nada, porque conhece muito bem o potencial do herói. Se ele não tiver esse early bone, se não conseguir algumas mortes, boas rotações, dificilmente ele volta na partida se o resto da equipe não se comprometer pra isso. Todo mundo falar... Bom, esse é o momento da gente fazer o Pud voltar no jogo. Vamos lá? Vamos. Todo mundo dá a mão e partiu. Pois é. Opa! Relâmpago, México! Estouraram o Stormy. Só com o Morçal pra finalizar. Nem precisou da dedada, PDS. Nem precisou. E olha só, Smash sozinho. Lame na Laguna. Bom dano, chegou o giro agora. Cadê? Não tem perseguição muito forte. O MR não tem mobilidade, mas vocês continuam a perseguição. Lançamento aéreo só serviu de enfeite. Opa! Olha só o que o Vortex fez. Conseguiu prender três. Tomou uma cocada. O Goku vai quicando, vai quicando. O gancho não pega. O MR pegando por trás. Vamos ver se ele vai conseguir controlar mais uma vez. Ele tá com a mana quase cheia. Mas aí a Sector vê que é o momento de recuar e bate em retirada. O jogo de novo é vantagem da equipe da Sector nos gráficos. De patrimônio líquido e também de experiência. Mas a Imagine tá começando agora a fazer os stacks pra potencializar e aumentar o farm desse Storm Spirit ou mesmo o farm do Lash. Então, eles ainda... É, Jenkins, amigo. Não vai ser agora. Olha o meu. Smash correndo. Smash em perigo. A Imagine para com o Impetor. Ok. Um jogo bem mais estudado. Lembrando que não tem lower bracket, né, PDS? Então, perder aqui já era. Perdeu, adeus. Deixa eu ver. Bora acompanhar os levels aqui. Level 5 ainda pro Doctor e também pro Breaker. E pro Pudgy, né, que é o terceiro suporte, assim podemos dizer. Sessão complicada. Mas olha só. Dois controles interessantes, né, do Storm e do Pudgy. Ainda tem ali o pauzinho da morte do Doctor pra pipocar na cabeça ali da Sector, né. Tem muito controle. O Pudgy é o patrimônio mais baixo da partida. Ele tá com... O que é isso, cara? Ele tá ali... Com... 1500, ok. Tá pior do que o Doctor. Doctor... Pelo menos o Doctor consegue farmar na floresta. E o Pudgy. Ele tem uma bota serena, um... Um gravetinho e... Só. Aquele TP, alguém deve ter... Sei lá, era brinde. Compre um graveto e leve um TP de graça. Ah, tem um stackzinho pra ele agora, ó. Vai subir, ó. Passou o Doctor. É, ele só tem o mau cheiro dele, né. E gordura sobra. Mas o resto tá complicado. O resto ajudando ele um pouquinho. Tá precisando de ajuda, coitado. Não sempre tem aquele amigo que fica pra trás, né. Nesse jogo é o Pudgy. Você tem que parar pra ele... É gordo, né. Gordo sempre fica pra trás. Eu não ia dizer qual é. Essas palavras estão diretas, assim, né. Mas ok. Deixaria subentendido. Jack. Piscando ali. Não tem sentinela. Certo. Eles querem gancar. Afinal de contas, lá embaixo tem o Van. A restante tem a equipe da Sector aqui em cima. E floresta pro Vortex fazendo um stackzinho ali. Ele consegue farmar tranquilamente. Consegue. Consegue se virar muito bem ali. Sem muitas dificuldades. O Van que tá livre ao relento. Então a Sector pode até tentar pressionar a rota superior. Tem uma composição pra poder combater, né. Nas rotas. Um combate explosivo, vocês podem dizer, né, PDS. Enquanto o Giro tá... O Giro tá farmando, né. Nossa, olha o Van recuando muito bem. Bom, o Nilchan tentou dar investido do outro lado do mapa. Acabou passando nos Crips do meio. Com isso, o Van tá se safando. A equipe da Sector V vai tentar agora aquela fumaça. Smash ainda não tá com o Cetro de Ouz. Mas tudo que ele precisa é uma morte. Se conseguir pegar no Storm, excelente. Mas qualquer um tá valendo. E parece que eles vão no Jenkins, né. Foco gordo. Tá virando bullying já isso daqui. Pressiona o gordo. Tá complicado de Jenkins. Parece que ele já sabe o que vai acontecer com ele. Cadê o Espírito de Terra? Passou o Dragão. Relâmpago Místico. E Lâmina Laguna pra finalizar. Chegando o Shibir agora. Parece que ele vai querer bater em alguém. Nossa! Investida! Primeiro morto! Chegou o Storm. Explodindo. Consegue matar. E eles perdem dois. Pra matar o Gorduroso. Isso que eu chamo de queimar uma gordura, hein, PDS. Nossa, queimou a gordura. Mas era a isca da gordura. Agora valeu muito a pena. Mataram o Smash. Quem que pegou a morte em cima do Pudge? Foi a Lina. Foi o Smash. Mas mesmo assim não deu a grana suficiente pra terminar a Eus morrendo logo depois. Então ganhou um dinheirinho. Perdeu um dinheirinho. Olha o entregador. Vai pro cima. Bender que é diabólico, né? Como sempre. Fazendo o seu trabalho. Ninguém desconfiou que tem alguém escondido ali. Até que expulsou uma possível reação. Opa, espalha contusão. Bola relâmpago. Bolinho de arroz. Não alcança. E o time da secta continua a perseguição. Mais uma investida. Selo astral. Passa o dragão. Não acerta ninguém. E fica o breaker. Sandwichado. Soco boçal. Ele ficou de oferenda. Parece que o time da secta não encaixou muito não. Parece que vai continuar ali. Cadê o míssel? Vai pegar em quem? Tá muito longe. No instante da imagem. Consegue recuar. Resumo de batalha. E ganha 453 em ouro. Consegue revidar. E vai levar a dor de graça. Bom, a equipe da Imagine agora fez o que eu acredito que foi a melhor chamada pra eles. Que é não peitar a equipe da secta. Witch Doctor tinha o ult. Tava todo mundo da secta via agrupado. Eles poderiam tentar um bom ult do Witch Doctor com o casco. Tentar uma team fight. Mas é mais importante não arriscar nesse momento. Deixar o Lash fazendo um split. Farmando pra fechar a pedra de sangue dele. Pra daí sim. Aí depois eles começam a brigar com a secta via. A equipe da Imagine ainda tá com o timing da sua estratégia. Boa. Mas Storm sendo pego. Hum, conseguiu. Consegue recuar. Opa, perseguição continua. E tem a onda de regen. Ele já ativa. Opa, lá vem a energia arcana pra tentar bater. Chegando por trás mais uma vez ali. O Giro vai tentar bater. Não consegue. Ah, a regeneração continua. Puxou muito bem. Desmembrado. Vai conseguir matar não. Bola de neve. Ele vai ganhar um pouquinho mais de tempo. Investida rolando ao mesmo tempo. Perseguição aqui do Breaker. Eles conseguem matar. E fica por isso mesmo. Duas eliminações da secta. E nenhuma baixa na imagem. Nossa, que sorte ali o Storm Spirit tá com aquela runa de regeneração. Pulou pra cima do morro. Runa de regeneração forçou a extensão da equipe sul-americana. E é engraçado que isso é uma... Acaba sendo até uma característica de equipe sul-americana. No momento que eles dão a call que querem ir pra cima pra matar alguém. Se compromete demais. Smash. Mini Juke. Mini Juke. Mini Juke. Olha a jogada. É o tango da morte aqui. Opa. Botou no furacão. Fala. Vai tentar stunar. Consegue. Opa. Chegou também. Desfala de contusão. Selo astral. E agora? Lambra. Laguna. Nem precisou do relâmpago. Jacks correndo. Jacks em perigo. Jacks muito lento. E Jacks vai ser morto. Provavelmente cadê a equipe pra tentar ajudar ele? Vem correndo o máximo que pode. Consumindo pelo medo. E esquivando de tudo. É corduroso demais o menino. Mas finalmente é controlado e finalizado pela equipe da Sector. E olha do outro lado lá o Shib. Opa. Vamos pegar aqui o Doctor ao mesmo tempo. É muito combate pra gente poder acompanhar. Vem o selo juntamente com o controle e eles finalizam. Nossa senhora. A Sector revida, né, cara? Ele consegue matar três. Um smash marcado. Será que vai ter coragem? Tem dois chifres. Mas será que vai ter coragem? Parece que sim. Vai continuar. Vai continuar. Lá vem o Storm. Ele vai parar por aqui mesmo. Pulou. Golpe profundo. Vortex sozinho. E agora é ele que tá com medo. Vortex elétrico virou. Agora a redundância da morte. E ele é morto. O gordo safado aparece ali só pra roubar aquela força. Do herói morto. Justamente. E no final das contas, bora ver até o resumo aqui, cara. Não contabilizou tudo. É lógico, mas nesse finalzinho ganha mil de ouro aí a equipe da imagem. Imagina só que loucura que seria, né, PDS? Se o gráfico subisse pra zero. Mas não. Vai ficar em dois ali. Não, mas a partida tá bem equilibrada. Gyrocopter, maior patrimônio do jogo, com 8.200, bem próximo da BKB. Uma boa escolha é rushar a BKB nessa partida, porque tudo da Imagine é dano mágico. O Storm é tudo dano mágico ali através da sobrecarga dele principalmente. Lash também, por enquanto, é muito dano mágico. Então, o Gyrocopter fazendo isso, mesmo não tendo tanto dano assim, ele pode ficar no meio da teamfight enquanto uma minigunk ali no Witch Doctor. Mas ele ficando no meio da teamfight, conseguindo utilizar a sua artilharia de foguete duas, três vezes e encaixar um belo ult. Olha o gancho. Nossa, só veio ali o pedaço do vestido, para não dizer a calcinha. Quase que pega ali, né? E se pega, ia ser daquele jeito. E olha só, 4 em 20. Esse é o 4 em 20 da revida... Esse é o 4 em 20 da perseguição. Eles vão tentar pegar o Lash. Tem três aqui, hein? Tem três. Qual é o mais apetitoso? Qual é o que tá cheirando melhor? O Smash botando na torre. Tá se vindo de risca. Tem uma imagem ali. O Shebe já recua. Já consegue destruir. Tem uma sentinela avançada também. Ele sabe o posicionamento. Jackins quer puxar. Enquanto o restante da equipe chega. Bola de neve. Lançamento aéreo. É no Shebe. É foco demais. Conseguiu puxar o Jackins. Parou. Langa Laguna. O Shebe tá em perigo. Mecas vai poder dar a durabilidade. Um conseguiu matar mais um. Ele vai tentar recuar. Não consegue sair. O Doctor bate retirada com o seu voo do restaurador. E perde dois da equipe da imagem, né? Eles levam uma torre logo em seguida. Puxou. Não pega do Jackins. Mas o misto tá ligueado. É no Doctor. Ele joga o coco. Mas aí não tem como recuar. Mais um abate pra Sector. E veio. Agora o Storm. Puxou no Vortex. Vai conseguir matar. Voltou na bola relâmpago. E consegue revir. Da linda. Puxando o Mazoco. Vai conseguir matar. É uma troca de mortes aqui, PDS. Trocando mortes. Como se fosse figurinha. Ambas equipes. Olha o resumo como é que tá. Três pra dois. É uma pequena vantagem pra equipe da Sector V. Conseguiram levar uma torre também. É que matar o Lash quando ele acabou de tirar a Pedra de Sangue é muito bom. Mas aí estenderam. Falhou um pouquinho a comunicação da equipe da Sector V. Tusk foi longe demais e deu uma carga na Pedra de Sangue pro Storm Spirit. Se eles tivessem matado o Lash e caído fora. Recuado. Nossa. Já seria perfeito pra equipe da Sector V. Exatamente. Bem. Gráfico de ouro. Podemos acompanhar na tela pra vocês. Continuem mais ou menos dois mil. De vantagem pra Sector. De experiência. Mais ou menos mil. E o maior patrimônio é do Van da Sector. Mas o Lash e o Storm estão logo atrás. São dois bem perigosos ali. Encoxando no patrimônio líquido. O Storm. Vou apertar o F5. Tá com a Pedra de Sangue. E o Shib também. Quantas gargas tem em PDS? O Storm. De quem? Do Shib tem 5 e do Storm tem 9. O Storm tá tranquilo. Tem 9 ali. Já tem uma regeneração boa. E aí? Parte pra quê? BKB? Pro Storm? É. Parece que sim, né? Ele começou ali com o Machado Ogro. É. Ele comprou. Se ele tiver BKB, tem o que vai conseguir controlar ele? Nada. Soco morçal do Tusk não é controle suficiente no meio de uma teamfight. Eu achei que talvez ele fosse fazer um item antes da BKB. Pra ter uma BKB com maior quantidade de cargas ali pra 35, às vezes 40 minutos de jogo. Essa partida não parece que vai acabar tão cedo. Mas tá fazendo a BKB agora. Vai ter que fazer um controle dela, né? Um pouquinho melhor nas teamfights. Mas é também um excelente item. Tá com a gema. O Sky. O Van. Deixa eu ver o que o Van tem aqui. BKB tá com 10 cargas a BKB dele. Olha só que beleza. Que belezinha. Rota superior. Xilong pressionando. Mas o dano que fiz pra levar a torre é um pouco complicado ali. Esse time de dar a Sector aqui é um pouco mais atrás. Esse que é levar T2 também, será um troca-troca de torres. Só que... Eu acho que vai ser melhor pra Sector. Dá pra levar a torre aqui de baixo e ainda faltar pra defender. O Storm batendo não vai fazer muita coisa. Eles querem fazer uma sacanagem com quem for defender. E tem visão do Lion. Foi? Foi. Opa! Virou sapinho. É o sapinho que tá tendo raio, rapaz. Chegou também. Volta. Então eu vou poder bater. Capa cintilante. Lançamento aéreo. Pulou pra longe. Xilong. Controlado. Smash. Jogou ele na parede. Jogou. E chamou de lagartixa. Essa equipe chegando por aqui. Vou poder bater nele. A torre usando também. Impacto. Solar finaliza e a Lena fica com o abate. Enquanto isso, a perseguição é em cima do Spirit Break. Ele deu a investida. Tá correndo, correndo, correndo dali. É um pouquinho longe demais, né? No mínimo longe demais. Na hora que o Lion deu o Mini Juke, se escondeu ali na... Névoa de Guerra, né? No Fog. Aí acabou essa investida da Imagine. Então... Ele jogando um pouquinho estranha nessa partida. Factor V se aproveitando muito bem. É isso aí. E... Ainda tem até um em pé da linha de baixo, né? BKB do Storm tá quase pronto. Falta pouco pra ele terminar. Ele vai ficar um pouco mais livre, um pouco mais seguro, né? De tentar ir pro combate. Vai vir uma fumaça pela Imagine. Ó, eles já botaram um ciclozinho. Diga lá. Não, eles estavam pensando em utilizar a fumaça, mas... Parece que o Storm não queria. Tanto que ele acabou rotacionando. Vai farmar um pouquinho mais. Ainda precisa. E agora o Smash é ele que foi pra Blink antes de fazer o Setor de Agonis. E o Rochão é iniciado. Vai demorar um pouquinho pra fazer, né? Eu acho que dá tempo da Imagine vim contestar. Quer dizer, a brecha pra contestar tá acabando já, hein? Cadê o instante da equipe? O Storm pode chegar aqui na agilidade. Tentar roubar de alguma forma. Tentar, né? Porque tem muito controle pra parar. Recuando um pouquinho o Vordex. Foi pra cima. Storm chegou! Ele chegou pra poder bater. Nossa! Puxou também! A Lina tá morta! Ele quer matar o Rochão. Enquanto isso, tá na parede o Massoko. Eu jogo relâmpago misto. Vai tentar matar. Igual pressa o Fudence. Vai conseguir levar. Dedo da morte. Mata mais um. O Long vai tentar recuar. Não! Puxado! Vem pra cá, meu amigo! Vai pra onde? Num coco em cima dele. Bola relâmpago. Tá morto. É uma semi-limpa da imagem. E olha o edge do Imortal na mão do Storm Spirit que roubou. Nossa! Com o timing muito bom, né? Do pulo, controle de mana, o uso da BKB no meio de todo mundo da equipe da Sector V. E aquilo. Depois que ele usou a BKB, a única coisa que vai conseguir parar o Storm no meio dessas brigas é o soco morçal. Mas o tempo de ar do soco morçal é um segundo só. Então é um stun de um segundo. O Storm bateu no chão e depois ele... Beleza! Deixa eu continuar aqui minha destruição. E Jenkins... Opa, peraí. Vai morrer mais um. Olha o gancho safado ainda pra pegar a gema. O que eles vão deixar no chão? Vai, hein, amado. Quem é que quiser o tipo de cara que ele liga o motorzinho depois. Opa! Long tá silenciado. Parece que ele não vai ter uma viga tão longa assim. Vai voltar em alguns segundos. Será que eles vão ter controle suficiente? Cadê? O lindo coco que quica aqui que salpica! Mas não foi pra salvar. Deu a Lâmina Laguna pra garantir. E consegue finalizar o Storm. Eles vão tentar pegar mais onde. X dando TP. Não consegue. Smash brincou pra cima. Não acha nada. Fica ali chupando o dedo. O PDS. E aí... Perde o Storm. Eles matam o Lion. Mas não acaba sendo um prejuízo tão grande. Quer dizer... Perdeu o Edge assim. Tão fácil, né, cara? Sei lá. Retiro o que eu disse. Acho que o prejuízo foi grande. É, então. Ele matou o Lion. Matou o Lion, que foi bom. Aí ele hesitou demais. Ele demorou demais. Ele... Putz, que item que eu jogo pra pegar essa gema. Demorou um segundo e meio. Pra dropar a varinha pra pegar a gema. E daí ele tentou voltar pela... Pela... Pela rota do meio. Onde tava o resto da equipe. Mas ele não tinha mana suficiente pra ir até lá. Ele poderia ter fugido pela rota de baixo. E talvez sair vivo disso daí. Ou somente perder o Aegis. E tá numa posição um pouquinho melhor pra conseguir escapar. E faltou mana pro Jenkins também. Esse é o problema do Whirly muito ruim que o Pud teve. Tudo bem. Tá acertando alguns ganchos agora. Foi importante na última teamfight. Mas ele não tem item pra dar mana. Então ele utilizou três ganchos. Um ult. E... Acabou. Ele não conseguiu salvar o Storm. O bom é desmembrar, né, cara. Tem quantos segundos aqui? Três segundos, né, cara. Três segundos pra mana. Fora o dano é muito bom. Pra equipe da imagem, né. Mas... Eu sinto que a Sector individualmente os jogadores são muito bons, né, cara. Mas o combate ainda não tá tão cinético assim, né. Como o da imagem. Eu acho que a comunicação da imagem tá muito boa. Eles como equipe estão indo muito bem. O que você acha? Não, olhando pelo... O MMR, né. Pela tabela de MMR dos melhores colocados da América. Smash tá muito bem. E o Van, desculpa, é um dos melhores. Então não tem como negar que a mecânica dele e a lane phase pra conseguir farmar, pra prevenir de algumas ganks é excelente. Mas depois a sinergia e comunicação no mid e late game que você precisa dos cinco ali. Aí tá falhando um pouquinho a equipe da Sector. Sim, salabem, bem. Vamos ver o gráfico de ouro. Bora ver o estrago aqui que a imagem ele fez. Olha como subiu o PDS e deram o Viagra pro gráfico. Tava em três mil, subia pra três mil. Foi, meu, uma virada completa, né. Ele fez a pontinha ali? Hum, fez a pontinha. Ele fez a pontinha, fez... Aí desceu pra dois. Ele fez só a cosquinha lá em cima, sabe? Fez a cosquinha e voltou. E agora o Storm comprando um cajado do Oblivio, ele vai pra uma Orquíbea. Opa, olha! Nossa, o que o Smash tá fazendo ali? Que isso? Tá muito longe. Ele vai ser esmagado. O OMR chegou pra tentar ajudar. Vai pagar com a vida também. Minha KB continua ativada. Deu um golpe. 13. Não. Vai conseguir matar. Vai conseguir matar. Vai conseguir finalizar. Esse daqui bate retirada. Não entendi o que o Smash foi fazer. Sinceramente, eu não sei. Foi dar uma andada casual ali. Morreu e não tem buyback. Os dois que morreram não tem buyback. São 35 segundos, mas eu acho que... Ah, não. Tem, desculpa. Tem fortificação na base da Sector V. Mas nada impede deles gastarem essa fortificação, né. A equipe da Imagine falar pra eles. Gasta essa fortificação aí. Senão nós vamos conseguir quebrar tudo. E tem que gastar. Não tem jeito. Não tem recompra na lenda. Vai nascer em 15 segundos. Então dispara com o Tuzão pra parar. Dá um selo astral no Storm. Storm vira pra bater. Não tem dano. Não tem dano. Cadê o selo astral do Dano? Ele tenta puxar. Não acertou nada. Olha o míssil. Destrói o piruleto. Destrói o piruleto. Ele vai estourar. Era a cabeça do Shibi. Não deu tempo. Ele foi controlado. Vamos um pouco mais atrás. Parece que eles querem brigar mesmo assim. Não sei se o Tusk tem uma adaga de translocação. Mas olha só que tá chegando por trás. Cadê o Coquinha? Investida, sombria. É no van. Chegou por trás do pod. Blincou. Desmembrou. Vai tentar matar. Puxou no final. Bola de neve pra conseguir. Um pouco mais de tempo. Vovira vai bater. Dedo da mocha. Consegue matar mais um. O Shibi tá pipocando. Aqui vai sendo a Sector. Que vai tentar recuar. Não consegue. Divisão de solas. Consegue finalizar. Vai pegar o MR agora. Ele tá sozinho. Consumido pelo medo. Investida nele. Pude pular pra cima mais uma vez. Abriu. Suvac mata. Smash tá pra longe. Longe dali. E o giro, rapaz. Que isso, ó. Tá só com o cilindro. Aquele helicóptero dele. Voltando pra base. E agora é destruir a rota média. A equipe da Imagine só não deu um wipe na Sector V. Porque o Storm não quis ativar a BKB no meio do pulo. Quando ele iniciou a teamfight. Ele quis pular no meio da teamfight. Esperar aparecer uma habilidade. Pra daí ligar a sua BKB. Mas mesmo assim. É uma briga que favoreceu a Imagine. Vão quebrar agora as duas barracas. Completo. Não tem como salvar essa barraca do guerreiro. E agora é tentar recuar. Olha. Jack me salvando. Ah não. Foi gancho. Desculpa. Mas pararam o Doct... Olha que surpresinha que apareceu por aqui. Pode ir pela empenha. Ele utilizou mais uma vez a capa cintilante. Mas não tem pra onde sair. Quer dizer, o Newman que usou. E olha onde foi o foguete. Foi longe. No caso do Breaker, ele tá descendo. Eles perdem o Doctor. Mas não é um prejuízo. Desarregaçaram a rota média, o PDS. E agora só faltam as outras rotas. Porque a de baixo tá inteira ainda. Ainda tem T1 ali. Meu Deus. Você trouxe até T1. Bota o Gordo pra fazer um Polydance ali. No instante ela cai. Gordo agora, né? De blink e cajado da força. Dá um pouco mais de mana. E ainda mais movimentação e presença na teamfight. Pronto. Jenkins. Não vou falar que ele recuperou 100%. Mas voltou bem na partida. Muito bem. É, você quer pressionar a rota superior porque tá menos trabalho, né? Menos trabalhosa, né? Olha só. 4 e 20. Dá enganação. Olha o MR. Olha o MR. Nossa, é uma presa fácil. Puxou. Carne fresca. Morreu. Maçou com mais atrás. Não tem nem como chegar a rabo o suficiente pra tentar fazer alguma coisa. Se é que eu vou tentar pegar o Lion pra repetir o efeito da imagem, não deu certo não, hein, PDS. Lion tá tendo... Pelo menos se a gente for comparar com o Lion da partida passada, não teve a mesma expressão de jogo, não. É, ele ainda não conseguiu fechar o... Achei que ele ia fazer o cajado da força, mas ele tá indo pra seto de Eus, que é bom contra a Orquídea do Storm. Nossa. Mais um bom gancho, divisão de solos, Storm no meio de todo mundo. Tomou um silenciado e cancela. Pau da morte aqui, pipocando. Virou agora, tenta recuar. Do giro, eles querem matar o Storm. O Storm consegue recuar. Muita mano, rapaz. O Storm consegue sair sem muitas dificuldades, a grada defensiva do Smash. Xe bealei, deu raio, deu lentidão. Vortex atrás, eles querem brigar mesmo assim. Votou o restaurador curando todo mundo da imagem. E a Sector fica chupando o dedo. Bola de neve. Nossa, longe demais. Vai indo aonde, meu filho? Não consegue acertar ninguém. Todo mundo dispersa e o Jack saindo no máximo que pode. Tá no furacão, ele tem o cajado de força, não consegue. Tá controlado. Lâmina, lagona, pouca vida. É só matar. Nossa. Dedo da Morte finaliza com um de HP. Deu o Dedo da Morte pra roubar aquele fragzinho. Agora o capa cintilante. É, no Doctor, o Lance, o lançamento aéreo. Tá longe demais o time da Sector. Quer ir pra cima. Bola relâmpago. Olha o Daniaria. Raio ajudando. Quer o Smash. Eles conseguem matar mais um. O Smash correndo o máximo que ele pode. Mas é complicada a situação. Jogou no furacão. Mas olha os outros trances que estão por ali. O Pud foi pra cima. Puxou no gancho. Não deixa recuar. É uma semi limpa da imagem, IPDS. E agora é só botar mais pressão. E ainda vou matar o Skyrim F-Made. Olha o brinde chegando ali. Opa, olha o saquinho de ouro. Tá bom demais. Isso aqui foi que nem você chega no armário, bota a mão assim na sua roupa que tem bolsa e você encontra uma nota de 10, né? Foi a mesma sensação aí pro time da imagem. Foi uma nota de 2, mas é bom também, né? Já dá pra comprar um pãozinho. Que isso? Não desmereço o cara, não, cara. Ah, mas é um suporte. É o menor patrimônio do jogo. É uma nota de 2, não é uma nota de 10. É que você esteja ostentando. Tá difícil ultimamente. Tá difícil. Tá difícil. Bem difícil. E olha só. A rota superior destruída. Chegou a raspadinha ali. Ninguém quis. E agora só falta a rota inferior. É a única coisa que falta. Finalmente já tem um caiu ali. Acho que foi até os Krips que destruíram. Mas podemos dizer, PDS, que no final das contas, tá com o jogo na mão. Mais de 15 mil de vantagem a imagem. Mais de 15 mil no ouro e na experiência passa dos 14. E olha aquele PUD lá em cima. PUD? Aonde? Ah, tá. Ele tá brincando de ward. Mas a equipe da Imagine nunca teve muito atrás na partida, né? Tanto que a vantagem foi o quê? Foi menos de 5 mil pra equipe da Sector V. E depois as últimas teamfights saiu muito bem. E essa última perseguição da Sector V lá no mid da equipe da Imagine. Eles colocaram tudo pra... Eles perderam a partida. Naquela extensão. Eles perderam. Dão uma dispensada. Parou um pouquinho. Olha a investida sombria chegando. Gancho consegue parar. Bola de neve. Jacks dá o cajado de força. Vai tentar recuar. O Chibi tá recuando. Pra cima não. Ele tá avançando. Ele tá recuando. Olha o desmembrar. Eles vão matar o Vortex. Ele utiliza da Mecas. Mas não consegue sair com vida. Mas o jogo agora tá com medo. Põe atrás dele. Mas o combate rolando por aqui. É o Giro batendo. É o Giro querendo matar. É o Giro querendo garantir o jogo. E o Smash é o controle. 17% na cabeça dele. Eles vão matar essa lenda que dá na lenda laguna antes de morrer. Ela morre, mas deixa machucado. E o Lash consegue bater mais um. Chama o GG. O time da Sector eliminar da PDS. E a imagem tá imaginando com a próxima fase. Tá imaginando com a próxima fase. E, bom, Sector V nessas duas partidas mostraram aquele early game muito bom. Mecânicas individuais, né, dos jogadores. Principalmente dos dois cores. Do Smash e do Vaughn são excelentes. Mas ainda, mesmo o Smash, Mazoco e o Místico, né, já se conhecendo há um bom tempo. Smash e Vaughn também já conhecem há um bom tempo. Precisa ainda fixar um pouquinho melhor essa estratégia deles. E ter os timings um pouquinho também mais definido em mente. Pra conseguir bater com uma equipe mais forte. E jogar, né, com essa pequena desvantagem que tem de ping. Tudo que a Imagine teve que fazer foi executar direitinho ali. Mid e late game. Nas duas partidas dessa série. Exatamente, pessoal. Bem, a próxima série será da Pain. Pain contra quem? Deixa eu até colocar aqui.